Como você se prepara para o sotaque tão perfeito? Ai, sabe o que eu acho muito legal? Que eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu entrei na novela, no capítulo mais pra frente, então eu cheguei pra gravar com o pessoal, ele já estava há um tempo gravando ali, né? E quando eu cheguei, eu já cheguei soltando, né? Meu sotaque. Como é que você consegue fazer isso? Tanta facilidade, tão rápido. Aí vários atores foram me falando, menina, estou conversando com você aqui, vai gravando, você começa a falar totalmente diferente, parece que é tão natural. A gente estuda, né? O ator estuda muito. Eu estou há muito tempo me preparando, querendo fazer isso bem. Como eu tive outros personagens que tinham sotaque. Então eu fico pensando em detalhes. O sotaque do Pantanal. O que eu posso trazer que é do Pantanal, não é? Porque tem coisas muito padrões. Sotaque é para... Tem coisas que são, mas não são, né? Exato. Tem coisa que é padrão, né? Que principalmente em novela a gente tem que padronizar, porque o Brasil todo assiste, então não dá para a gente, né? Mas como é que eu vou diferenciar, né? O lugar que a gente está fazendo, ou então essa personagem da outra que eu fiz. E eu estudei demais. Tivemos também para o Zódia. E eu peguei um negócio que eu descobri um dicionário pantanês. Descobri na internet. Que tem várias gíriasinhas locais. Então... Você já usou? Já usei. A gente já falou. Besterento. É uma que todo mundo gostou. Besteira. Que bom. Tem... Agora eu não vou lembrar, mas tem algumas... Tem outras que são muito difíceis, porque as pessoas não vão entender o que você está falando, né? Porque muda muito. Mas esses que parece, a gente vai usando, vai brincando. O Casarré faz muito isso também. Ele brinca muito. É, eu... Você ouviu ele falando... Eu não estou sempre tindo muito desgosto. É. Uma coisa assim, ó. Não, eu fiz uma cena com ele que... Ele falou assim... Foi até esses dias para o ar. Separa, hein? Separa que você está me dando um sistema nervoso aqui. E para não rir, né? Então, é muito gostoso. Tem personagem que cabe, né? E aí, para a Zef, eu tentei trazer a musicalidade, que é um pouco diferente do Pantanal. Diferente, por exemplo, interior de São Paulo, sabe? E... E isso vem muito, para isso ficar orgânico, né? A gente fica fazendo e refazendo, refazendo, refazendo. Teve prosódia específica? Alguém trabalhando com você de prosódia? A Iris, né? A Iris, né? Que é a papisa. Na minha primeira novela foi ela também. É. Muito legal. E foi tudo muito remoto também nessa novela. Diferente do que as outras preparações que eu tive, porque a gente estava ainda nessa situação. Então, teve gente que eu só encontrei pessoalmente no dia que eu fui gravar. Ainda não tinha podido se encontrar. Eu vou te falar. Teve gente que eu conheci da novela semana retrasada. Exatamente. Porque a gente ou não se cruza, né? E o antes que a gente sempre faz, todo mundo se conhecer, se preparar juntos, a gente não teve nessa novela. Mas, para mim, sabe o que foi bom? Porque a Zé, ela chegou depois. É verdade. Ela chega meio perdida ali naquele lugar. Então, para mim, foi até interessante. Eu usei isso a favor, sabe? É verdade. Chegava, estava meio perdida ali. Oi, prazer. Acabei de te conhecer. Vamos fazer você na Junta agora, sabe? É. Foi legal também. Tem que usar a favor. Tem que usar a favor.